I think you have a plan A coisa mais linda de se olhar Que feliz se vai de achar enfim Esta deusa vinda sobre a menina E a noite eu olhei nanan A coisa mais linda de se olhar Que feliz se vai de achar enfim Esta deusa vinda sobre a menina E a noite eu olhei nanan A coisa mais linda de se olhar Que feliz se vai de achar enfim Eu te olhei nanan A coisa mais linda de se olhar Eu te olhei nanan A coisa mais linda de se olhar Eu te olhei nanan A coisa mais linda de se olhar Leitia, leitia, linda não A coisa mais linda de se olhar Lida de se olhar